Olá, amigos. O Tribunal de Justiça do Paraná acaba de mandar ao Tribunal do Júri daquele caso rumoroso do Paraná em que um deputado, num acidente de trânsito, matou duas pessoas. Ali a discussão é se houve culpa ou se houve dola. O Ministério Público sustenta que houve dola eventual. E o Tribunal de Justiça acaba de admitir que é isso mesmo. Houve dola eventual porque ele teria assumido o risco de produzir o resultado. Por isso, vai a júri. Vai a júri. O Tribunal afastou a qualificadora, o recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, mas admitiu não só o homicídio simples, como também o crime do artigo 307. 307 do Código de Trânsito é aquele que diz dirigir sem a devida autorização por estar com a carteira vencida. É o caso. Ele tinha a carteira vencida. Logo, está indo ao júri. Isso é muito raro no Brasil. São casos esporádicos de mandar a júri um caso de homicídio no trânsito. Mas este é um caso. Já está indo. Vai para o Tribunal do Júri. Nós estaremos acompanhando lance a lance, minuto a minuto. E qualquer novidade, estamos aqui junto com você para noticiar. Avanti!